Segundo, você vai indo à corte do Senhor e vai falar com o grande Deus em oração. Você vai ouvir a sua majestade lhe falar por sua palavra e também vai receber a bênção de Deus sobre a sua alma e sobre seu labor honesto realizado nos seis dias passados. Segundo, diga-se próprio mais ou menos isto. Assim como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus, porque valem mais um dia os teus atos do que mil em outra parte. Preferi estar à porta da casa do meu Senhor, a habitar na tenda dos ímpios. Portanto, irei à tua casa confiando na multidão das tuas misericórdias e no teu temor, e no temor do teu nome. Eu te adorarei contemplando o teu tempo. Terceiro, quando você entrar na igreja, diga-se como terrível este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na verdade, o Senhor está neste lugar, verdadeiramente, Deus está neste povo. E prostrado roço em terra, como 1 Coríntios 14, 25, tendo chegado a este lugar, diga-se, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde pertence permanece a tua glória. Uma coisa eu te pedi e a buscarei, que possa morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua formosura e aprender no teu tempo, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim, ouve-me. Certamente a tua bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esta é a preparação ou vigilância sobre os nossos pés, a qual se refere a advertência que Salomão nos faz quando estivermos para entrar na casa de Deus. Eclesiastes 5, 1 Quando começar o culto, ponha de lado as suas meditações particulares e junte o seu coração ao ministro e toda a igreja, formando todos um corpo unido em Cristo. 1 Coríntios 12, 12 E porque Deus é Deus de ordem, ele quer que tudo que se faça na igreja de comum acordo e com o seu coração. Atos 2, 46 E que os exercícios da igreja sejam realmente comunitários e públicos. Atos 4, 32 Portanto, é orgulho e ignorante pensar que as suas orações particulares são mais eficazes do que as orações públicas da igreja reunida. Por isso, Salomão exorta o homem a não dizer nada precipitadamente na igreja e diante de Deus. Portanto, ore quando a igreja ora. Cante quanto ela canta. E nos atos de se ajoelhar, se levantar, se sentar e outros atos cerimoniais neutros. Para evitar o escândalo, dar seguimento à caridade e dar testemunho da sua obediência, se conforme aos costumes da igreja na qual você vive. Ezequiel 46, 10 Salmo 110, 3 Enquanto o pregador estiver expondo e aplicando a palavra do Senhor, olhe para ele. Pois é uma grande ajuda manter viva a sua atenção e cuidar de não se perder em pensamentos vagos. Note-se que na sinagoga os olhos de todos estavam fitos em Cristo enquanto ele pregava. E todos ficavam pendentes dele quando o ouvia. Lembre-se de que você está ali como um dos discípulos de Cristo, para crescer no conhecimento da salvação pela remissão dos pecados mediante as ternas misericórdias de Deus. Lucas 1, versículo 77 Portanto, não fique na escola de Cristo como um menino preguiçoso na escola alimentar, que ouve muitas vezes, mas nunca aprende a sua lição. Ele ainda vai à escola e não aproveita nada. Você odeia isso no menino. Cristo detesta isso em você. Sendo assim, para que você faça melhor proveito por ouvir, note, 1º A coerência e a explicação do texto 2º A essência ou principal escopo do Espírito Santo nesse texto 3º As divisões ou partes do texto 4º As doutrinas e em cada doutrina as suas provas, os argumentos e os seus usos De quantos métodos há, este é o mais fácil para os ouvintes, desde que habituados a ele, pois os ajuda a lembrar o sermão. Por isso, muitos se apegam a este método e é praticado pelos ministros fiéis que desejam edificar seu povo no conhecimento de Deus e em sua religião verdadeira. Se o método do pregador for estranho ou confuso, esforce-se para lembrar os seguintes pontos. 1º Quantas coisas ele ensinou que você não sabia, e seja agradecido. 2º Que pecados ele reprovou, dos quais a sua consciência lhe diz que você é culpado, e então trate-se de corrigir. 3º Das virtudes às quais ele exortou os ouvintes, as quais não são tão perfeitas em sua pessoa, então se empenhe em praticá-las com mais zelo e diligência. No entanto, ao ouvir, aplique cada expressão como profunda a você por Deus, como proferida a você por Deus e não pelo homem. Isaías 2, 3 Atos 10, 33 Gálatas 4, 14 1 Tessalonicenses 2, 13 E se esforce, não tanto para ouvir o som das palavras do pregador em seus ouvidos, mas sim, mas sim, para sentir a operação do Espírito Santo, agir em seu coração. Por isso, a palavra de Deus exorta repetidamente. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7 E Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava o caminho que nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32 Lembre-se de que, por isso mesmo, é prometido uma bênção aos que ouvem e guardam a palavra. Lucas 11, 28 Esse é o sacrifício mais aceitável de nós mesmos a Deus. Romanos 15, 16 E É a evidência mais certa e segura dos santos de Cristo Deuteronômio 33, 3 A marca mais genuína das ovelhas de Cristo João 10, 4 O mais visível sinal dos eleitos de Deus João 8, 47 João 18, 37 O verdadeiro sangue, por assim dizer Que nos une, formando de nós uma parentela espiritual Irmãos e irmãs do Filho de Deus Lucas 1, 21 Marcos 3, 35 Esta é a melhor arte da memória quanto a um bom ouvinte Terminado o sermão Primeiro Cuide de não sair como os nove leprosos Mas faça como aquele que voltou para dar graças e louvores a Deus Com uma oração pós-sermão e cantando um salmo E quando a bênção for impetrada, levante-se para receber a sua parte dela E ouça a bênção como se Cristo, de quem o pastor é ministro A tenha impetrado sobre você Pois nesse caso é certo o pronunciamento de Cristo Aquele que lhe dá ouvidos está me dando ouvidos Lucas 10, 16 E o dia do Shabá é abençoado porque Deus o designou para ser o dia no qual, pela boca dos seus ministros Ele abençoará as pessoas que ouvirem a sua palavra e glorificarem o seu nome Números 6, 23 e 27 2. Se for o dia da ceia do Senhor Aproxime-se da mesa do Senhor vestindo a veste no oficial de um coração fiel e penitente Para participar de um tão santo banquete E quando constar na ordem do culto a administração do batismo Não se retire Permaneça ali e medite nesse ato com mais reverente atenção Primeiro Para que mostre reverência para o comum da ordenança de Deus Segundo Para que você considere mais profundamente o enxerto em seu corpo visível da igreja de Cristo E verifique que modo você tem cumprido os votos da sua nova aliança Terceiro Para que você possa pagar renovadamente as suas dívidas Orando pelas pessoas que estão para serem batizadas Como outros cristãos fizeram quando você foi batizado Rogando a Deus que produza no batizando os efeitos do batismo Pelo sangue do seu filho e por seu Espírito Santo Quarto Para que assista a igreja louvando a Deus por inserir outro membro em seu corpo místico Quinto Para que você verifique se os efeitos da morte de Cristo eliminando o pecado Estão presentes em você E se você ressurgiu para uma novidade de vida em virtude da ressurreição de Cristo E então humilhe-se pelo que lhe falta e seja agradecido por suas graças Sexto Para que fique evidente que você é um cidadão livre dentro da corporação de Cristo Como direito à voz ou à aprovação quanto à administração dos outros nessa sociedade santa Se for levantada a coleta para os pobres Dê as suas esmolas generosamente sem resmungar na proporção que Deus o abençoou Dando-lhe capacidade de ação e de contribuição 1 Coríntios 16, 1 2 Coríntios 9, 5 ao 7 e por diante Até aqui Os deveres a serem cumpridos A Santa Assembleia A Santa Assembleia A Santa Assembleia Obrigado.